Salve, galera! Sejam mais bem-vindos a mais um vídeo épico aqui no canal Abel Joga. Estamos de volta, Abel e Guglugluza! Oi, galera! Hoje vai ser muito legal, cara. Hoje é o dia do Pidu e hoje vamos fazer uma coisa que a gente nunca fez nesse canal, galera. A gente vai pegar o Dodorrex e vai fazer um drop vermelho aqui no Extinction. Ó! Será que vai dar conta? Será que vai dar conta? Será que vamos perder o nosso Dodorrex, galera? É isso que veremos hoje. E ele vai com o Cacarodontossauro, é um Dodorrex e um Cacarodontossauro. É, na verdade, você vai com o Cacarodontossauro, né? Aquele, ó. Vai com o Cacarodontossauro pra ti, ó. E eu vou com o Dodorrex. Então a gente vai lá agora já achar o drop, né, galera? E, ó, eu quero muito like nesse vídeo, tá? Eu quero muito comentário. Me digam aí se vocês querem ver mais coisas legais assim. Isso dá pra ver só no evento, tá, galera? Lembrando que estamos no evento, né? De ação de graças, na verdade, né? De ação de graças. De ação de graças, galera. E você pode invocar o Dodorrex por 30 minutos. Então vamos tentar... Até dia 7. Até dia 7. Até dia 7, galera, vai. Então a gente vai tentar achar um drop vermelho pra fazer... Pra dropar uns itens e também ver a força do Dodorrex, né, galera? Ó, nessa direção que você tá indo aí, tá vendo aquele ponto mais alto ali? E ele normalmente tem drop. Ah, beleza. Parece que eles caem em local específico. É, eles têm os locais que ele cai, que eles caem sempre. Daí só pode variar um pouquinho a cor, se eu não me engano. Tem uns que caem azul e verde, outros que caem vermelho e roxo. Então a gente vai fazer... Se dá tempo, a gente faz dois, tá, galera? Vamos tentar aproveitar os 30 minutos do Dodorrex. É... E vai ser bem bacana, tá, galera? Eu espero que vocês curtam. Vocês vão ver o que vai vir também, né? Porque tem muita gente que não sabe. É... E lembrando que essa série é em todos os mapas, né, galera? Nossa base lá no Ragnarok. Ó, aí tem um negócio de elemento, ó. Ó lá, tô vendo um drop. Achou um drop. Achei um drop, eu não sei a cor ainda. Aí, galera, aqui tem um elemento. Mas eu não quero elemento hoje, até porque a gente não pode levar lá pra outro mapa. Vai pra transformar em pó e tal, mas não é o que eu quero fazer agora, né, gente? Eu tenho outro aqui. Beleza, vai vendo aí, mano. Se for vermelho, já dropamos. O Cárcara Dantossauro, galera, não é tão forte, tá? Porque ele não é imprintado, nem nada. É... Então é um risco. Então é um risco. Mas eu acho que com o Dodorrex ele vai manter a pancada. Dodorrex dá muito dano, gente. Seguinte, galera. Nós é vida louca, galera. Eu vou tentar fazer um roxo, gente. Eu sei que é meio difícil, tá? Mas eu vou tentar. O Dodorrex tem muita vida. Ele não dá o dano que a gente espera, mas ele tem muita vida, galera. Ó, vou colocar dentro do seu bicho aí. Tá lá, galera. O que você vai botar aqui dentro, né? Um sopite a pancada. Ah, tá. Beleza. Deixa eu pegar as sopinhas aqui, gente, que o calor aqui tá pegando. Ah, sopinha, né? Não vem com o coração. Uma sopinha, meu amigo. É o que tem. Uma sopinha. Vamos lá, galera. Vou botar a panela, invocar e vamos ver o que vai dar, hein? Vamos de roxo, mas assim, eu acho que vamos ter alguém entrando em rede aqui. Ah, não vai não, não vai não. Eu amei. Vai dar de boa. Tenho fé, galera. Vamos colocar aqui, ó. Colocar aqui. Já vou até desativar. Já te vi, né? Olha onde eu tô. Olha onde eu tô. O Dodor ativou, galera. Pega, pega a bola. Meu Deus, já invoquei, já invoquei. Eu tô super longe, olha aqui. Já invoquei, é. O roxo é assim. Ele já ativa, olha lá, na loucura. Eu não sei o que é esse dano ali, ó, que tá dando. Também não sei. Eu acho que é o escudo, sabe? Olha lá, lá vem Spino, tá vendo? Aonde é? Esse aqui vai ser louco, galera. O Weaver também dá dano em cima. É, o Weaver tem que cuidar. Caraca! O Dodor Rex, galera, tá aí, ó. Vamos lá, bateu, ó, galera. Bateu. Tá de boa correta? Não, não, não. Olha, ele tá dando dano no escudo. Tem problema, tem problema, é. Dá fogo, dá fogo. Nossa senhora. O que dá mais dano, será? O fogo? Deixa eu desativar o coleto aqui. Não sei o que dá dano de fogo aqui, ó. Nossa senhora. Eu avisei, né? Cuida com a vida do teu bicho. Se tiver assim, se tiver morrendo, você vai correr, meu. Ih, olha lá. Não vai lá, não. Ah, não me diga. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Morde. Gente, morde o escudo, eu acho. Olha isso, olha isso. Não foi nem uma wave. Morde a bicharada, que agora eu vou upar. Eu tô sem upar, esse é o problema. Eu tô sem upar. É, o Dodorrex pode ser upado. O Dodorrex não tá upado, galera. Eu quero upar ele. Pode ficar tranquilo, eu só upar bastante. Aí vai dar muito mais dano, galera. Deixa eu até upar isso agora. Meu bicho vai morrer, meu bicho vai morrer. Então foge, foge. Meu bicho vai morrer. Dá licença. Sai, Abel, sai. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Vai perder o Carca do Dodorção. Vai, 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 corre, amor, corre. Tô correndo. Nossa, sim. Medusa vai fugir, galera, porque realmente o Carca não é nem impritado nem nada. Nossa, sim, eu sou o Carca. Vamos lá, porque esse aqui tem 666 mil de vida. Tem muita vida, galera. É, o teu tem, mas o meu agora vai esperar a vida pra ela. Não, é, guarda o Carca. O Carca não vale a pena. Mas eu vou fazer o quê? Fica olhando, amor. Por quê? Meu Deus, isso aí tinha que ser 2, Dodô. É, tinha que ser 2, Dodô Rex, pra fazer esse aqui. Para de morder, galera. Para de morder. Eu não sei como é que tá a vida de Seira. Pronto. Primeira foi defendida, galera. Como é que tá a vida? É, tá boa a vida dele até. É, é. Do centro aí. Deixa eu desativar aqui, galera. Tô com 7 mil de 17. Não tem muita vida. Não, é melhor não ficar com ele, amor. Ele vai morrer. Ele vai morrer. Guarda ele, guarda ele. Boa. Ah, então eu vou ficar só olhando, dando aquela moral. Beleza. Paciência. Não foi como a gente achou que ia ser, né, galera? Nossa, 2 mil de 17, tá ruim. É, ele vai upar. Essa é a vantagem agora. Vou pegar então o meu... Não sei o que até que tá dando o fogo dele. Ah, meu Deus do céu. O quê? Vieram aqui no Jai me atacar. Tem que guardar ele, amor. Tem que guardar. Não, você tá vindo pro meio da rede, meu anjo. Eu quero tratar pra eles em você, velho. Não, eles vêm aqui. Vai, guarda esse bicho antes que ele morre. Tô indo aqui pro deserto. Aí, ó. Vai aí. Agora eu tive que sair de perto aqui, ó. Guarda, guarda. Tá aqui no deserto atrás de mim esse parque. Vamos lá, galera. Vamo moendo os bichos aqui, ó. Vamo moendo, ó. Vamo lá. Não sei se o fogo dele dá muito dano. Ah, dá sim. Tô ganhando aqui agora. Vamo lá, galera. Morde, morde. Esse aqui não morre, mas eu tenho medo de não aguentar o tranco. Ah, tô bugado, galera. Legal. Nossa, não dá. Não dá tempo. Ó, já. Tá, deu. Matou, matou os bichos. Vai, vai, vai. Não sei conseguir fazer isso. Não é nóis. O problema é que eu buguei em cima do bagulho aqui. Eu vou pegar ele me empurrando aí. Para de empurrar, galera. Para de empurrar. Para de empurrar, gente. Será que o Total Hacks faz isso aí? Eu acho que faz, mas não... Eu acho que não faz porque não dá tempo de dar dano nos caras. Tô bugado aqui em cima. Ah, vai quebrar já, vai quebrar já. Não, não. 9 mil de dano de dano. Não, mas olha aqui. Eu não tô conseguindo nem dar dano nos caras. Bugou em cima do... Joga um pouco. Tá matando eles. Vai, morre, galera. Morre. Morre, seu chato. Tem esses ali que estão dando dano. Não consigo acertar eles. Estão do outro lado, Draco. Mas ele tá dando pros caras. Vamos, meu... Joga fogo nele. O fogo não dá. O fogo vai pra frente, ó. Ele não pega no... Ele dá pouquinho dano. Não sei se... É, dá. Dá médio. Deixa eu pegar fogo aqui nos caras aqui, ó. Aí, aí, pegou. Aí, ó. Vai, galera. Pega fogo aí. Pega fogo aí. 8 mil de 10 mil. Tá bom. Tá bom. Daqui a pouco tem os gigas. Aí, eu quero abrir. É. Os gigas eu... Deixa eu virar aqui. Eu vou dar dano aí também. Tem os motos. Ha, ha, ha. Olha a Natuza lá enlouquecendo. Aí, boa. É, não. Já foi a boa vida do Dodo Rex. Boa vida, não. Foi bastante. Achei que não ia tanto, não. Roupei mais três níveis. Vamos arpar daqui, ó. Deixa eu virar aqui, ó. Vitamina, sem estamina. Pelo menos aqui não tem erro. Eu tô upando loucamente. Com certeza. Eu também já upei. Eu acho. Eu tô com 490 de mil. Beleza. Agora, tchau. Boa sorte aí, viu? Cuida a sua vida. Eu tô com metade da vida. Lá vem eles já. Olha os Weavernails. Ah, eu tô vendo. Eu não posso fazer nada, tá ligado? Poxa, é tenso, galera. É, o drop mais difícil. E daqui a pouco vai vir os Gigano, galera. Aí eu acho que... Acho que aí o bichão vai se entregar, se vir os Gigano. O que você podia ter feito é não ficar do lado da... Não, mas é que eles vão no negócio. Vocês não estão em mim. Eles não vão em ti, tá ligado? Eles vão direto no negócio. Sai fora, galera. Sai fora. Sai fora. Caramba, estão me dando dano em cima aqui. Tá valendo. Tá dando um dano legal. Caraca. É, mas valeu. A minha vida tá moendo também. Não. Uuuuh. Deixa eu ver. Tá indo rex. Tá bastante rex. Ai, ai, ai. Me bugaram de novo. Me bugaram de cima do negócio. Ai, tem uma Reaper aí, não? Olha no chão. Ah, tem uma Reaper. Por isso que você acha que tá bugado, mas é ela que vem aqui. Não, eu tô em cima do negócio. Tô bugado mesmo, isso é o pior de tudo. Tô sim com eles. Tô com sobrevideza. Tem estamina, galera. Ah, eu não consegui dar dano neles agora. Pra mim, você tá dando dano. Não, dando fogo só. Você tá virar aqui, gente? Tem que comer flor rara e ir pro outro lado. Ah, acho que o negócio... Ah, meu, tem que sair daqui. Meu, é 494. É, não. É que eu não consigo sair daqui, ó. Daí os caras tão batendo. Matei. Ah, 662 é os bichos fortes. Entendi, é os estegos. Dá licença, galera. Para de me atrapalhar aí, por favor. Sai do meu pé, bicho. Vamos fazer errado o drop. Começa que tá no roxo. Nós é louco, né? Nós é louco. Que boa nisso. Nós é louco. Nós faz vermelho, não tem. Vai o roxo. 6.000 de 10.000. É. Não vai rolar. É, foi essa terceira ou a segunda? Segunda, chega a terceira já. Ah, é que tem a zero. Wave 2, wave 2. Caramba, gente. Mais três niveizinhos aqui. Meu, eu upei vários níveis, meu anjo. Eu também upei. Caraca. Aqui acho que tem um bicho, Abel, que tá bugado. Beleza, achei que eu ia dar um tempo para recuperar a minha vida aqui. Aqui é um tricer. Será que não é da Wave? Eu acho. Talvez é, talvez é. Você vai recuperar a estamina então, gente? E dropar algumas coisas que eu tô fazendo. O mínimo, galera, são cinco waves, tá? Mas se vocês quiserem fazer mais, vai vir coisas mais. Vocês podem fazer mais, hein? Ó, veio uma botinha aqui, não sei da onde. Vou até equipar ela que eu tô sem bota. Vai, é melhor. Ver se é esse cara. Já tá saindo fogo, já. Falta algum bicho. Acho que tá ali atrás. Deixa eu ver. Ó, galera. Tá com 6.610 mil. Não, na verdade, 66 mil de 100 mil, meu anjo. Ah, mesmo assim, né? É, é proporcional, né? Tá bem ruim. Descobrindo onde é que tem um cara agora... Tá bugando. Deve tá bugado em algum local que a gente não tá... Aí, era o Dilo. Era o Dilo? Agora vem aqui, tchau. É, vai embora, meu amor. Não, só tô de... Olhando aqui, observando. Tá, agora tá vindo o Reaper do outro lado. Aí, vai atrás dela. Eu não quero ficar ali perto do Drop de novo, que eu fiz aquela bobagem. É. Sai, Reaper. Vem, pode ir no invisível ainda. Ah, tô vendo. Tá tudo bem. E agora o Wiggler na 3 de... Ai, mano, por quê? Aí, a Bel, eu vou passar aqui embaixo, que ele tem você, ó. Cuidado aí no meio, mano. Tentar ficar do lado de fora, aí. Tamo bem, tamo bem, galera. Dá um foguinho pra... Então, fica aí, meu anjo. Fica aí. Ó, tá vindo um monte de Rex. Beleza. Beleza. Por enquanto não veio o Gigi, né? Tá da vida, galera, né? Tá da vida. Dá um foguinho aqui. Isso. Agora que você ficou um pouco mais longe, é melhor. É, só que agora eles me bugaram aqui, ó. Isso é chato. Caraca. Taca fogu, taca fogu. Eles me bugam a estamina, que fome. Para de me bugar, galera. É, tô tentando chegar lá, mas eles tão me bugando aqui, ó. Eles me travam. Esse é complicado. Caram! Tá, acho que ele tá, mas eu não sei. Ó. Sai daqui, galera. Não entra isso. Boa. Vou agrar eles pra mim aqui. Tá bom. Esses estegos, eles tomam um pouco dano, né? Eu sou muito tancudo. Boa. Matei mais um. Só um batendo ali. Já me empurraram pra cima do negócio. Sai daí, galera. Boa, boa. Agora é só eu dar a volta aqui, ó. Vai, vai. É, imagina os extra, galera. Os giga, galera, faz. Dão oito mil de dano. Sete mil de dano. Né? É muito mais dano, galera. Ó, chegou um trike aqui por trás. Só ver o dano amarelo. O dano amarelo. Olha, até aqui. Vou dar um... Quanto que ficou de vida agora? Duzentos e sessenta e três mil. Eiii. É. Não, 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 não. Testar a sorte. Se morrer não tem problema. Aperte só os ossos, né? Quarta wave agora? Agora é a quarta, né? Falta essa e mais uma. Agora acho que vai começar a vingir. Repare seu coração. Vamos lá, galera. Pelo menos eu já upei vários níveis aqui. Ué. Tá vendo? Guardão aí. Eater. Só vem, galera. Só vem. Giga? É, giga. É o giga tech. É o giga tech. Nossa, já era. É... Não vai dar, galera. Não vai dar. Não, é o hackstack. Ah, o hackstack é forte também. Olha, o hackstack dá muito dano, galera. Eu não consigo no negócio saber os techs também. É, eu não consigo andar. Esse é o problema maior. Não tem ninguém, eu não consigo andar. Tem galho, tem galho. Agora vai moer meu bicho aqui. Pelo menos eu upei vários níveis. Meu Deus. Você já sabe que um botorrex não morre. A gente pode voltar com os três botorrex. É, mas nossa, é muito osso. Osso. Você vai morrer também. Eu vou morrer. Depois eu vou pegar meu loot. Fica por aí já pra pegar meu loot, meu amor. Ó, pera. Já era. Vou morrer no ar. Vou morrer no ar. Ó, o hackstack, gente. Ele tem muita vida. Ele nem sempre vem, mas quando vem é isso aí, ó. Já era, galera. Não deu certo. Nossa senhora. Não deu certo. Paciência, gente. Eu fiz o teste. São testes da vida. Pega meus itens aí, amor. Então, vou ter que esperar pelo menos sumir a wave pra me pegar. É, só esperar a wave quebrar. Mas, ó, galera, valeu a pena. Eu tô com nível 104 já. Eu tô com nível bem alto. Vou botar aqui 400 de peso. PVzinho, galera. E paciência, galera. Vamos tentar voltar no próximo EP pra fazer o vermelho, né? Eu queria testar, já que eu não tinha vermelho, eu queria testar o roxo também. A menina vai esperar só acabar ali eles terminarem, né, galera? E amanhã a gente volta pegando o vermelho com o Doro Rex. Tem que coletar os ossos ainda hoje. E daí depois a gente vai lá e faz o vermelhinho. Que é bem mais tranquilo, galera. Então, estoura o like. Obrigado pelo carinho de vocês. Valeu. Falou. E aí Tchau. 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 Tchau.